E aí, então, a gente chegou pra, chegando, e eu tenho a felicidade desse gol, porque no luta de três rounds, de três gols, ele perdeu os dois primeiros, você viu o local que o cara quer que impulsar mais ele. Mas ele deu essa explicação, né, concordo, eu vou dizer o seguinte, que ele sabia, né, o... ele sabia que os... Ele tava perdendo nos pontos, então eu só ia... Volta a trocação, né, ele falou, do mesmo jeito que eu podia ser nocauteado. E a estratégia do adversário dele foi melhor, porque atacou bastante, só eram três rounds de três minutos, e quem ganha, na verdade, dois primeiros rounds, garante a luta, porque o terceiro é lá, não decide, só decide o local. Ele diz uma coisa, por exemplo, ele tava falando a respeito que o adversário, em alguns momentos, fez um jogo sujo, quer dizer, não deixou desenvolver o... Eu não acredito, mas foi um jogo da estratégia, por isso que o adversário ganhou os dois rounds. Foi a estratégia dele. O que eu quero falar é uma coisa aqui. Nós tínhamos...